Voltamos aqui de novo Voltamos aqui de novo pra tentar o peixe maior desse lago aqui né Meu saco tá cheio né, como vocês podem ver ali E o saco não tá só cheio, como eu também tô de saco cheio né Tem que ficar aqui uma hora e pouco e não pega nada E o equipamento que eu tô usando? Uma varinha de 15kg, uma bruxa de 160 Tô usando um milinetezinho Uma fricção de 12kg Tô usando linha 28x28 Multifilamento Esse é meio equipamento Tô dando uma 1907 Então, minha cachorra começou a mexer buscar a família Ela parece que ela se espera a terceira vaga O cara começa a perturbar Muito legal Vamos voltar de novo, vamos jogar de novo a isca na água né Aliás, vamos adiantar o tempo né Tô buscando Vamos adiantar pra as 5 da manhã de novo A 6 não, a 5, avançar Peguei ali a chuvosa de novo São 6 isquins, vamos ver se tu dar uma olhada aqui Aqui sim É um pouco mais especial Essa turística aqui A gente não vai precisar Não vai precisar E a gente também não vai ver Tá parecendo a enferma E vamos esperar. É só ajeitar meus cachorros aqui, porque minha cachorra tá foda hoje. É, não repara o barulho não, porque minha cachorra tá no meu quarto, como eu já falei. Aqui, meus filhotinhos, né? Deu cria no seu quarto, filhotinho de pitbull com o lavrador. E eu deixei aqui no meu quarto. Nossa, agitada na isca, que é de praxe, né? O barbudo tá aqui do meu lado, pescando os peixinhos dele também, mas... Ele pegou um pequenininho, tem um ponto aí também, o papelzinho. Ele deve tá pescando o peixe de peixe agora, deve tá pescando os baços. Aqui não é o lugar certo pra pescar baços, eu acredito. Eu acho que o lugar bom é lá na prólida, que você pega os únicos. Eu tenho mais seis espinhas só, infelizmente, né? Eu vou metendo as perninhas de ram, vou jogar peixe vivo na água, vou jogar de tudo na água pra ver o que rola. E aqui, pelo que eu vi, né, geralmente, a primeira hora, não bate em nada também, né? Pelo menos o... A primeira tentativa minha não deu muito bom aqui, a primeira hora, não. Eu peguei o peixe aqui lá pra 5.50, por aí. Eu vou fazer o vídeo de uma hora, uma hora e meia, mais ou menos, no máximo. Acho que o tempo suficiente pra chegar aos 9 da manhã aqui. Vou pescar até os 9.00. E aí corto o vídeo, paro. E inicio de novo. Até pra mais conseguir pegar o peixe maior aqui, né? Um de 46 quilos ou 45 quilos, sei lá. Vamos ver o que vai vir, né? Não vai ficar muito tempo aqui nesse mapa também, não. Quero só pegar um peixe pesado aqui. O problema é que eu tenho que fazer no meu cachorrinho ali, que eles ficam chorando. Minha cachorra, ela é serra-dipa, joga os cachorros pra um lado, joga pro outro. Ela é bem ciumenta. Mas ela fica o tempo todo jogando eles pra lá e pra cá. Não entendo pra que ela faz isso, mas tudo bem. O bichinho às vezes... Eita, bateu. Olha, eu tenho olhando pra minha cachorra. E minha boia fundando. Ah, aparentemente é outro pequenininho. Vamos pegar ele rapidinho também. Vamos fazer ele bem rápido pra fora d'água aqui, né? Ponto ele no saco, rapidinho. Ele vem brigando, vamos pulando dele. Fazer o time dele. Mas é pequeno. Vocês não estão preocupados. Eita, ó. Aí sim. Olha lá, ventira. Não tem papão ruim. O que eu quero pegar aqui não chega nem perto, né? Tem que pegar nem do dobro desse peso. Vou pegar de novo. Vamos puxar. Vamos pegar de novo, né? Isso vai ser pra bater rápido, ó. Vamos ver se bateu rápido, 5 em 15 mais ou menos. Bateu o primeiro peixinho. Vamos ver se bateu um pesado. Aqui é o que eu quero, né? Opa, lá, caiu de novo, hein? Ah, mas eu perdi o meu esquema, tá vendo? Vamos fazer o que está aí. Vamos ver se perdi um grande, talvez, né? Perdi isso, que é pior. Vamos ver se não tem isso, que você perdeu ainda a pescaria, ó. Que merda, hein? Como é que nem falei. Eu tô preocupado com a minha caixão ali, que ela fica rápido, meu filho. Que eu tinha ali pra um lado e pro outro. E ele acaba me distraindo na pescaria aqui, ó. E isso acaba me compreitando, ó. Eu perdi uma pesgada aqui, que... Quem sabe era o meu... O meu peixe, né? O peixe que eu tô atrás. Eu gostei que ele bater de novo. Eu acho que os peixes grandes são mais difíceis que você fisgar, né? Os menorzinhos, eu acho que eles fizeram com mais facilidade. Quer dizer, qualquer jeito que você fisgar, você puxa ele. Mas os maiorzinhos, eu acho que você tem um pouco mais de dificuldade. O negócio é que os peixes não avisam, não. Os peixes simplesmente pegam e levam mesmo. Os peixes já eram. Se você mostra, pega a fisgada. E eu, no meu caso, não posso perder muitas fisgadas, mas... Já perdi algumas. Eu tô engordando os peixes, né? Se ele tá levando a comida, tá engordando. Tá engordando pra ficar mais forte, mais grande pra me pegar. E a cachorra tá ali com meus cachorros me rodando no chão de novo. É muito sério. E assim como que eu pesco, né? É difícil. O peixe se ajustou. Bateu. A linha, aquela hora, eu perdi aquele gado. Quando você perdeu aquele gado, você perdeu o peixe. Se você não sabe o segredo, você tem o peixe aqui, ó. Então, vamos lá. Bom, eu vou ter que levantar a caloreada dos cachorrinhos. Aí eu levanto e levoi a fura, quer ver. E aí eu vou ter que levantar a caloreada dos cachorros. Falei. Bom, eu não perdi aquele gado. E aparentemente a pequena. Só foi levantar. Não parece que levo aqui pequenininho, ó. Levo um pouquinho, ó. Columentezinho. No limite dele. Vamos ver, vamos torcer para ser mais pesadinho, né? O pai já botou o atalho de fora ali. Botou de novo. Vamos puxar rápido, né? Sem enrolação. Não tá bem, né? Dezesseis tiros. Fiquei pequeno. Deu o trabalhinho para tirar, tá vendo? Ah, eu não consigo gravar desse jeito. Esses meus cachorrinhos fazendo essa bagunça... Não vai dar. Vamos puxar para 30 metros de novo aqui. Tem três iscas só. Vamos ver se nessas três iscas... Bate o grande. Bateu de novo. Tá batendo rápido. Ainda que eu tenho que trocar de isca, né? Esse daqui tá querendo dar trabalho. Tá pulando bastante. A base é levinha também. Tá vendo já. Olha lá, o bicho pulou. O bicho não tá pulando. Tá brigando. Então vocês podem ver ali o molinetezinho. Tá no limite dele. Se eu botar mais uma travada. Travar o último freio dele ali, ele que estoura. Olha, é peixe leve. Peixe leve não. Peixe pequeno, né? É peixe pesado não. Se fosse peixe pesado, ia ser levadorinho. Ele tá pulando. Tá linda. Tá linda. Tinha uma parada. Olha isso aí. um pouquinho de novo mas ele é com os pequenos do trabalho né mas não grande de 40kg 4kg que eu esqueci de melhorar um pouco 4kg que tem mais duas iscas um pouco mais pesado meus cançãs não tá lhe chorando de novo aquele que eu perdi deve ser que era o bom já tá melhor, já pegou de 36kg né se eu pego de 45kg mais vou levantar de novo o bichinho tá que tá agitado ali e eu vou acabar perdendo um outro texto desse jeito é para que o bichinho tá边 o bichinho tá bom então tá bom eu vou agora meu Everything eu vou passar meu eu vou passar não eu vou passar Eu vou passar Quando demora você geralmente vai em peixe grande, ou não né? Eu peguei 3 peixes, com 72 kg Eita Se eu não é pra chorra ela não dá parte, se eu não é pra chorra, eu já estou dormindo e ela fica mexendo com eles Ela fala eles, não sei por que, se ela está chorando eles, o que está fazendo? Peraí é só levantar e bate a linha, tá vendo? quase porque eu vou até devolta correndo pra cá ah, filha, não vai lá não aparentemente pesado isso aqui, hein? tá puxando linha, aí tá vindo, é leve ah, é valente, hein? será que é mais pesado do que esse outro, do que esse esquilo? acho que não tá vindo mais fácil, aparentemente é grande, da nada não é tanto o tamanho dos olhos desse peixe, ela serve 28 kg 1 grau tem aí 1 grau aí, não sei o que quer dizer isso, mas tudo bem não dá risco de falar de novo na ala, se tem mais essa, não posso perder essa desgrava não, sem tiro aqui no saco, né? o aninho aqui pode esquecer, acho que rola total o aninho aqui é quase que eu perco, tá desligado, né? ah, velho, esse é bem pequeno, né? tá batendo bastante, hein? as vezes você pensa que é pequeno, mas não é pequeno, né? as vezes é um grande, mas... é muito fácil tá, eu vou mudar isso, porque não tem mais risco, né? é uma das duas 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 Vamos ter certeza que o Logo Shooter é melhor né, se não é da era. Como é que já bateu ó, é, já bateu ó, esse aqui é o Valente, tá batendo a cabeça para o lado e para o outro, olha só, tá agitando bastante hein, tá bem agitando, caraca, ele tá bem agitado, mas também não é grande não. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. O bagulho chora mesmo, e não adianta ficar enfriado. O bagulho chora mesmo, tá bom, tá bom, tá bom. O bagulho chora mesmo, tá bom, tá bom. Vamos lá. 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 Vamos lá.